De volta nós estamos aqui com o engenheiro florestal Pedro dos Santos Batista Filho e ele está falando um pouquinho para a gente sobre essa situação de calamidade hídrica no estado do Espírito Santo. Esse monte de mato que fica em cima, igual a gente tem aqui no sul, em Cachoeira, no Rio Itapemirim, a gente viu lá agora também, o que causa? Isso na verdade é um indicativo de eutrofização, na verdade a água está ficando com baixa oxigenação e essa baixa oxigenação, ela na verdade atrapalha a vida dos peixes, todos os seres ali, até dos plânctons, todos os seres vivos que dependem do rio, acabam se tendo malefício porque diminuindo a oxigenação, a maior parte deles usa o oxigênio para sobreviver e acaba se perdendo, diminuindo a vida do rio, matando o rio aos poucos. Eu sabia que a coisa era séria, mas vendo todos esses vídeos, olha só, nós vamos agora em Linhares, a população também sofre com a falta de água, solta o VT para a gente. Roupas sujas, pias, cheias de vasilhas. Nos últimos dias, essas cenas se tornaram comuns nas casas de moradores do bairro Canivete. A falta de água mudou a rotina de muitas pessoas. No comércio a situação não é diferente. Nesta sorveteria, os funcionários tiveram que mudar a forma de trabalhar. A gente está comprando água mineral para estar lavando os pratinhos que a gente serve e está usando nos copos descartáveis. Desde a última sexta-feira que os moradores daqui do bairro Canivete estão completamente sem água nas torneiras. E a Ariadna, por exemplo, a única forma que ela encontrou para lavar as vasilhas foi esta daqui. Nós estamos pegando água lá na Lagoa de Paraná, nós estamos pegando água lá da Bica, estamos enchendo todos os baldes, inclusive o tanque, e estou lavando vasilha com caneco no balde. É a única forma. Para, digamos, beber água, a gente está comprando água mineral, para mim fazer a comida, eu estou usando água mineral. E olha o que o Esdras, de apenas quatro anos de idade, respondeu ao ser perguntado como ele havia tomado banho. Eu estou me alagando nas seis caminhões. Não tem água não aqui na sua casa? Não. Os moradores se viram como podem. Baldes com água estão espalhados pelas casas. A água captada pelos moradores vem de uma nascente que fica próxima à Lagoa de Paraná. Eu tenho que deslocar da minha casa com o meu carro para ir pegar água com balde lá na Lagoa de Paraná, a cerca de três quilômetros daqui. Olha, nós resolvemos fazer esse programa por conta dessa preocupação toda, um programa inteiro sobre isso. Pedro, nós vimos ali a mudança de hábito das pessoas, né? Tudo descartável. É, com certeza, Lúcia, porque na verdade a gente não pode pensar assim, o que o governo vai fazer, o que eles fazem, a gente tem que fazer a nossa parte, entendeu? E tentar fazer a nossa parte da melhor forma para poder depois, se quer culpar alguém, poder, tipo assim, exigir de alguém, entendeu? Alguma medida. A gente faz a nossa parte primeiro sem pensar nos outros, porque às vezes a nossa parte já faz a diferença que precisa, entendeu? Eu estava vendo ali aquela criancinha também, a pessoa já com uma idade tão pequena e já sofrendo a falta de água. Com certeza. E bom, assim, Lúcia, é bom, mas não pode falar que é tão bom, que já vai aprender, na verdade, na prática, né? Às vezes não seria como indicado, mas já vai aprender desde criança, dar valor à água, saber usar, uso racional, né? A gente, assim, é bom frisar a educação ambiental, né, Lúcia, nas escolas, desde o início, você tendo a educação de como você saber usar as melhores práticas, entendeu? Coisas cotidianas, simples, que a gente pode fazer, que faz a grande diferença, entendeu? Bacana. E quando a gente conversa sobre isso, uma coisa que me chama muita atenção são os hospitais, as escolas, olha isso, gente, os presídios. Na verdade, Lúcia, todos nós dependemos de água, né? Sem, a gente fala... Imagina a preocupação disso. Na verdade, nós vivemos com a letra da terra, mas, na verdade, a maior parte é composta por água, a gente não vive sem água, na verdade, todos os ciclos biológicos nossos, todos dependem da água, né? Olha só, no próximo bloco, nós vamos mostrar agora o interior, nós vamos mostrar o sul do estado, Paticotuba, algumas imagens de cachoeiro, para vocês verem que situação que nós estamos. Vamos para o intervalo, já já estaremos todos. Legenda Adriana Zanotto